O trânsito nas regiões dos bairros do centro de Maceió e do Poço promete ficar travado. É que hoje tem novas interdições por conta das obras no Riacho Salgadinho. Quem conta ao vivo para a gente agora sobre isso, todas as informações, é a repórter Mônica Hermírio. Cadê a Mônica? Agora na tela, Mônica, é com você. Oi. Douglas, o trânsito ainda está tolerável, né? Ainda não foi interditado a promessa de que a interdição começaria hoje e duraria 20 dias, das 7 às 5 horas da tarde. Esse trecho aqui é para ficar interditado, mas ainda não está. Esse pedaço aqui da rua Misael Domingues com a rua Humberto Mendes. A gente vê que o trânsito está tranquilo ainda, os carros estão podendo passar. Para se situar, essa rua aqui é a rua que fica ao lado do Pan Salgadinho. Então, para você que sempre passa por aqui e precisa utilizar essa rota para sair para trabalhar, enfim, para resolver as suas coisas durante o dia, esse trecho aqui, exatamente esse trecho da rua Misael Domingues com a Humberto Mendes vai ficar interditado. Mas aí você fica se perguntando, e aí, eu preciso passar por aí, mas qual é a rota alternativa? Como o bloqueio vai ficar, vai totalmente bloquear esse entroncamento dessas duas ruas da Misael Domingues com a Avenida Deputado Humberto Mendes, que fica aqui às margens do Salgadinho. A SMTT orienta todos os condutores que vão transitar aqui por essa área, que sigam pela rua Doutor Marinho de Gusmão e, em seguida, virem à esquerda na rua França Morel. E aí, continuem pela rua Buarque de Macedo para acessar o destino que deseja, porque esse trecho aqui que você está vendo, esse trechinho que sai da rua Misael Domingues e pega Humberto Mendes, esse trecho aqui vai ficar interditado durante 20 dias, pelo menos, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E esse trecho que vai ser interditado, essa nova fase de obra, é um conjunto de obras que segue em diversos bairros, que vai mudar a realidade, tenta mudar a realidade da cidade. O investimento total para viabilizar essas mudanças é de 76 milhões de reais. Então, a gente espera que consigam logo terminar. A previsão é de 20 dias dessa interdição. Enquanto isso, você vai buscando rotas alternativas para poder não se estressar tanto nesse trânsito. Por enquanto, está tranquilo, Douglas. Mas a promessa é que aqui fecha e aí o trânsito pode ficar um pouquinho mais complicado. Pois é. Para quem está querendo se situar, que ruas são essas? Pertinho do Pan Salgadinho, pertinho do IFAO, pertinho do Sebrae, que vai chegar ali na Buarque de Macedo, é tudo isso. Então, a partir de hoje, essas obras começam e algumas ruas aí terão um fluxo ainda maior de trânsito, já que outras ficarão interditadas. São imagens ao vivo para você que nos acompanha agora. Se puder evitar essa região, evita. Se não puder, vai. Mas vai com calma, porque é devagar. Você vai ao longe, né? Paciência, gente!